Filmes premiados, sucessos do cinema pela primeira vez na TV, festival de férias. Segunda, a nova versão de um clássico do terror, Drácula. Terça, o talento e a esperança de jovens artistas invadindo uma cidade, fama. Quarta, a angústia de um casamento em crise, gata em teto de zinco quente, com Elizabeth Taylor e Paul Newman. Quinta, Woody Allen em busca da mulher ideal, sonhos de um sedutor. Sexta, depois da guerra do Vietnã, um surpreendente caso de amor. Amargo regresso com Jane Fonda e John Voight. Festival de férias, a partir desta segunda, 10h15 da noite. O que pinta nas férias, pinta na tela da Globo.